Olá, sejam todos bem-vindos no oferecimento dos melhores patrocinadores do podcast Pode Rodar de Ribeirão Preto do Brasil, né? Mandar um beijo, um abraço pra galera que vem assistindo a gente, tô recebendo mensagens... Nossa, não dá nem pra contar quantas pessoas estão mandando mensagem pra gente. Obrigado, obrigado mesmo, de coração. Bom, tá entrando o ar o Pode Rodar. Estamos aqui nas ruas de Ribeirão Preto, hoje a gente vai bater um papo com o oferecimento de BID Aerobike e também de e-shop e o apoio, a gente não pode esquecer jamais o apoio da M Marra e da Pafil. A gente vai bater um papo muito legal, cara, com o Marcelo Ferreira. O Marcelo Ferreira, ele é encordador, é assim que fala, se não for ele vai corrigir. É encordador. É o cara que, sabe a raquete de tênis, ela não tem ali aquelas tranças de nylon? É o cara que trança, que faz aquilo lá. Que até há pouco tempo eu nem sabia que existia essa profissão. Que é muito importante, cara, ele é responsável por grandes títulos do tênis mundial. E ele é aqui de Ribeirão Preto, mora nos Estados Unidos, tá passando uns dias pra cá, veio dar um curso. Meu amigo, eu pedi pra ele uma entrevista, ele tirou lá uma horinha do tempo dele pra bater um papo com a gente. Então, Pode Rodar, só tá entrando no ar, fica com a gente, programa mais do que nunca imperdível. Ah, aproveita, você que tá assistindo na TV, vai lá no YouTube e no Spotify, que a versão do programa é completa. Siga a gente, acione o sininho, enfim, dá essa moral pra gente. Já voltamos. Pode Rodar. Oferecimento. Eurobike e e-shop. Apoio. Bafil. M. Marra. BID. E aí E aí E aí E aí Bom, a gente já vai aqui chegando para pegar o nosso convidado, Marcelo. O Marcelo, além dele ser encordoador, como eu disse, ele dá curso pelo Brasil inteiro e ele é dono aqui em Ribeirão Preto da Raquete Companhia. A Raquete Companhia, para quem não sabe, é uma das maiores, se não for a maior, empresa de manutenção e venda de produtos para tênis. Só não posso errar o lugar aqui, viu? São sete lojas, né? Muita loja para a gente ir, mas eu só não posso errar, não vou errar. Virando aqui, na Plínio. Eu acho que era no quarteirão de cima. Ribeirão Preto cresceu muito, 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 muito. E realmente, era no quarteirão de cima, então a gente vai ter que dar mais uma voltinha. Ah, estamos com o tempo? Estou de carona com você? Ou você está de carona comigo? Vamos andar. Enquanto isso, deixa eu falar do novo lançamento, cara, da BID, que é o Mini Dolph. Cara, eu fiquei impressionado. Ah, passou! Eu achei que eu tinha que passar direto. Você passou, pô. Mas eu achei que era no quarteirão de lá. Ah, está gravando já, hein? Não, põe o cinto aí. Que vergonha! Eu vi você passando, eu acerei, você não viu? Eu vi! Aí eu achei que era no quarteirão de lá. Poxa, eu virei uma antes. Sim. E aí, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Deixa eu ajeitar essa câmerazinha aqui assim. Ela está molinha, mas o que vale é essa daqui da frente. Show! Isso aqui é só para pegar o nosso nariz. Eu quem coloco isso aqui. Marcelo Ferreira está aqui comigo no carro. Em cordoador. O cara está morando nos Estados Unidos agora. Exato. Já fez o quê? Já fez um ano? Vai fazer um ano agora em março. Em março? Em março. Caramba, velho. Que legal, hein? Massa, hein? E a família, já se adaptou? Cara, estamos assim, numa fase de adaptação. Todo mundo gostando. Eu gostando bastante, minha esposa, os meus dois filhos que eu levei. Você está morando? Minha filha ficou aqui. Você está morando em que lugar? Eu estou morando em Pompano Beach. Pompano Beach? Isso. Perto de Miami? É, dá uns 40 minutos de Miami. Tá. Que lá é igual São Paulo, né? Você atravessa uma rua, você já está em outra cidade. Sim, sim. E lá é assim, Miami, Hollywood, Fort Lauderdale, depois vem Pompano Beach. Dá uns 40 minutos mais ao norte. Tá, e você vai ser avô? Eu vou ser avô. Caramba, quantos anos você tem? Estou com 38. E você vai ser avô? Eu vou ser avô, cara. Como é que é isso? Me conta isso. Então, é minha filha, eu tive ela com 18 anos, né? Ela está com 20. Ela está com 20. Eu conheci ela na sua casa. Isso, isso, exatamente. E ela casou faz um ano, né? Ah, tá. Quando a gente foi para os Estados Unidos, ela não quis ir, ela nunca quis ir. Ela já tinha falado que ia ficar no Brasil. Ela gosta muito do Brasil, ela já foi visitar várias vezes os Estados Unidos, mas nunca foi à praia dela. E ela já namorava fazia um tempo com um rapaz. E aí veio, casou com ele. E agora a gente chegou no Brasil, que eu vou ficar aqui um total de 20 dias. Ela nos avisou, falou, ó, estou grávida de um mês. Ah, que bacana. Pô, você vai ser o vovô garotão. Você vai ser o vovô garotão, cara. Vou curtir pra caramba. Estamos gostando muito, eu e minha esposa. A ideia é assim, meio que assusta, porque aquela bebezinha do papai vai ser manha de um bebezinho. Sim, sim. Então isso meio que assusta, eu acho. Quem é pai de menino igual eu, assim, assusta. Assusta. Mas é bacana porque, pô, meu, a família está crescendo, ela está feliz, o cara é gente boa. Exato. Vai nascer, se for menino ou menina, vai ter a vida muito melhor que a nossa, né? Assim a gente espera, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Vamos lá, vamos pelo começo. Manda. Vamos pelo começo, Marcelo. Quem é o Marcelo? Aonde nasceu, onde cresceu, como é que foi a tua vida? Ok, Marcelo Ferreira nasceu em Uberaba, Minas Gerais. Mineirinho. Mineirinho, né? Mas vim pra Ribeirão Preto com dois anos, com meus pais. Então me considero um ribeirão pretano, vivi praticamente minha vida toda aqui. Meu primeiro trabalho foi aos 11 anos de idade, como pegador de bolinha de tênis, trabalhava no antigo Tênis Park Sport Center, na Avenida Caramuru, comecei lá. Você é daquele menino que pegava as bolinhas quando saia da quadra? É, o pessoal jogava tênis ali e eu ia lá, pegava as bolinhas, recolhia e colocava no cesto pro professor. O professor dando aula de tênis, então vou fazer esse recolhimento das bolinhas. E como qualquer outro garoto, trabalhando em clube, você começa a gostar do esporte, você começa a jogar tênis, você começa a pegar aquela paixão, você começa a treinar, porque você fica o dia todo trabalhando, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, e você começa a treinar e quebrar a corda, é natural, você vira a treinar e quebrar a corda. E eu, na época, ganhava R$70,00 por mês, pra pegar a bolinha. Por mês? Por mês. A gente tá falando em 27 anos atrás. Isso, eu pegava R$70,00 por mês pra pegar a bolinha, e eu era muito novo e tinha uma máquina no clube. E eu pedia pro pessoal me ensinar a encordoar, eu falava, galera, eu tô quebrando corda aqui, eu tô pagando pra encordoar, e pra mim tá muito caro, eu preciso aprender a encordoar. E a galera, mais velha do que eu, tudo, falou, não, você não vai mexer na máquina, você vai quebrar a máquina, você é muito novo. Por que que eles olham pra uma criança, eles já imaginam que ele vai quebrar a máquina, ele não vai saber. Mas tinha alguém que fazia o trabalho de encordoamento? No clube, os professores faziam. Então, cada professor ia lá, pegava a sua raquete, encordoava, os boleiros mais velhos faziam também encordoamento. Mas eu, como era muito novo, eles não deixavam eu colocar a raquete na máquina e começar a encordoar. Manusear. Manusear. E não me ensinaram. E aí, eu tenho um amigo dessa época, até hoje, que é o José Carlos Caetano, mais conhecido como Bádio, professor de tênis, cara super reticou, cara do bem. Eu cheguei pro Bádio, que eu pegava a bolinha pra ele e falei, Bádio, é o seguinte, cara, eu sei que você não vai poder me ensinar, porque você tá aqui na quadra o dia todo, mas eu posso encordoar. E aí eu trago a raquete pra você, você me fala se tá certo ou errado? Ele falou, beleza. E aí eu comprei uma passada de corda, de nylon, mais simples que tinha. Um rolo de fio, vamos falar assim. É, na verdade, uma passada pra uma raquete, não foi um rolo completo, não. Ela daria só pra uma raquete? Só pra uma raquete. Errou, perdeu. Errou, perdeu. E aí, o que eu fazia? Eu não dava os nossos. Desculpa, e quanto custava o salário? Na época, custava 5 reais. Ah, tá. Não era? É, porque naquela época era muito mais barato. O teu salário dava pra você comprar? Isso, dava pra eu comprar. E aí, eu comecei a encordoar na mão. Na tentativa, errei acerto. Então, eu pegava a raquete, encordoava. Sem a máquina? Sem a máquina, sem a máquina. Puxando ali na mão, tudo. E aí, eu pegava, chegava pra ele com a raquete e falava, Bate, tá certo? Não, tá errado. O que que eu errei? Ele, acerrou isso, isso, isso. Tá bom. Eu não aplicava o nó, pra não perder a corda. Ah, tá. Se eu aplicasse o nó, entendi. Eu perderia a corda, não ia conseguir tirar. No momento que você aplicou o nó, cortou ali, acabou. Então, eu fazia toda a trama, tudo. E aí, chegava pra ele, mostrava, ó, tá certo? Não, tá errado. O que que eu errei? Ele falava, tá bom, errei aqui? Beleza. Tirava, vou fazer de novo. Então, eu aprendi na tentativa a errar e acerto. Ele me ajudou muito nessa parte. E, lógico, técnica old school, né? Aquela técnica antiga, que era da época, né? Não tinha, no Brasil não tinha curso, não tinha nada profissionalizante no Brasil, né? Então, é muito old school mesmo. É tanto que, eu costumo dizer, né? Que hoje, como eu ensino as pessoas, eu sei tanto as técnicas antigas quanto as novas. Presta o celular um pouquinho, deixa eu ver o negócio. Ah, e aí? Pode falar. E aí, aconteceu que eu saí do tênis parque, trabalhei uns três anos no tênis parque. Mas, eu quero entender, quanto tempo demorou para o professor falar assim, ó, tá bom? Na verdade, eu fiquei um longo tempo fazendo isso. Um longo tempo. Porque eu fazia, eu errava, tirava, fazia de novo. E fui um longo tempo fazendo isso. E aí, no tênis parque, eu trabalhei uns três anos. Três anos? Isso. E aí, eu saí do tênis parque e fui trabalhar numa loja de tênis pro shopping. Que tinha ali na Visconde com a João Penteado. É a Visconde que sobe da recreativa? É, né? É a Visconde. Eu acho que é. É. Visconde com a João Penteado. Se não for, iremos mudar a rua. Tranquilo. Mudamos. E aí? Ok. É a que sobe ali da recreativa, né? Com a João Penteado. Logo de esquina tinha uma loja lá. Chamada Tênis ATP, na época. E depois virou Top Tênis, o nome da loja. Era do Júnior, do Eversy. Ele tinha acabado de comprar loja dos argentinos. E aí, eu fui lá, falei com ele. Ele precisava de pessoa pra trabalhar. Falei, cara, eu tô disponível. Quero aprender em pornoar. Ah. Né? Porque eu já tinha já toda uma noção, né? Que eu tava fazendo na mão. E aí, ele me contratou e falou assim, cara, eu vou então te mostrar como operar a máquina. Como você colocar a raquete na máquina. Como você dar o tracionamento correto. Como você fazer toda a parte técnica da coisa. E aí, ele me ensinou. E depois de um mês trabalhando na loja, eu já tava encordando a raquete de todos os clientes. Não. De todos os clientes. Depois de um mês, eu já tava fazendo tudo. Porque eu já tinha muita noção. Não entendi. De fazer ali na mão, tá? E aí, trabalhei em três lojas de tênis, né? Trabalhei em... Depois eu saí de lá, fui trabalhar na JB Sports. Aí, saí da JB, fui trabalhar na Esportiva. E aí, na Esportiva, pra mim, foi muito bom. Isso antes dos 18 anos? É... A Esportiva, eu fui com 17. Tá. E a Esportiva foi muito interessante. Porque... É... Eu... Eu... Eu nunca... Eu nunca entreguei um currículo. Aham. Eu nunca cheguei e entreguei um currículo pra alguém. Eu nunca precisei fazer isso. E... Quando eu cheguei na Esportiva, eu tinha 17 anos. Eu tava passando por uma dificuldade na vida muito grande. Porque... Eu ganhava 300 reais por mês na loja. E a mulher tava grávida. A mulher tava grávida. Exato. Mas é exatamente isso. Porque você teve um filho com 18, 17. O que eu te perguntei? Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, eu tava passando por um perrengue muito grande. Porque eu ganhava muito pouco. Mulher grávida. É... Eu fui morar na casa dela. Que era uma casa muito simples. Então, a gente passou muita dificuldade. A gente chegou a passar fome mesmo. Sério? Sério. Passamos fome. É... Eu tive uma situação... É... De realmente, assim... Eu desmaí duas vezes em cima de uma máquina de um corduá. De fome? De fome. Por não ter o que comer. Foi bem complicado. Foi uma fase da vida bem complicada pra mim. Caramba. Eu lembro de um dia que minha esposa acordou. A gente morava na casa dela, né? E a família dela muito humilde. Era uma casa... Aquelas casas vagão. Terreno 5 por 30. Isso aí. E morava eu, ela e mais 12 pessoas dentro. Que era toda a família dela. Os tios, as tias, a avó. O marido da avó. Que não era o avô dela. Então, assim... Morava toda a família lá. E eles separaram um quartinho minúsculo pra nós. Olha, vocês vão ficar aqui. Porque na época, quando ela engravidou... E esse é o sentido de família? Que acolhe. Não interessa se tá pobre ou tá rico. Acolhe. Exato. Porque assim... A minha mãe, na época, ela foi contra. Minha mãe não gostou da ideia de eu ser pai com 17 anos. Minha mãe foi totalmente contra. Não foi receptiva, né? Na situação. Na ideia. E aí, minha mãe falou... Você vai ficar aqui, ela vai ficar lá. Vocês vão continuar namorando. Como tá. A tua mãe queria que você ficasse na sua casa. Isso. E aí, eu falei que não. Eu falei, não. Já que ela tá grávida, nós vamos morar junto. Eu vou assumir ela e nós vamos morar junto. Companheira, companheira, feia da puta e feia da puta. Exato. Tá junto. Exato. E aí, minha mãe falou que não. Eu falei, não. Eu vou. Eu vou morar com ela. Eu vou ficar com ela. E aí, minha mãe falou, se você sair, você nunca mais volta. Eu falei, tá bom. Não. Falou isso? Falou. Aí, eu peguei minha mochila de escola, né? Aquela mochila de costas. Só fazer um corte aqui. É o seguinte. A mãe do Marcelo falou pra ele, se você sair daqui, você nunca mais volta. E hoje, quem cuida dela, que tá doentinha, é o Marcelo. Exato. E eu tô te falando isso como seu amigo, que eu sei. Exato. E eu te admiro por isso. Obrigado. Que louco, velho. E aí, catou o mochilinho e foi embora? Aí, eu peguei minha mochila de escola, joguei meus materiais na cama, peguei minhas roupas, o básico, botei na mochila e fui embora. Aí, meu pai, na época, ele tentou me impedir, né? Ele chegou na porta, assim, de cara. Era mais parceirão seu? É, meu pai era mais de boa. Meu pai sempre foi mais de boa. É, meu pai é aquele cara sempre muito alegre, sabe, brincalhão. É um cara, assim, nota... Churrasqueiro dos bons. Churrasqueiro dos bons. Nota um milhão. Aquele cara que você pode contar pra tudo. E aí, meu pai chegou em mim e falou assim, filho, você vai mesmo? Eu falei, pai, do mesmo jeito que você assumiu minha mãe, eu vou assumir a minha esposa. Eu vou assumir a Natália, que é a minha esposa. E detalhe, a Natália foi minha primeira namorada e eu fui o primeiro namorado dela. Que bacana. Exato. Tá, então, a gente tá aí desde então. Vocês estão há 20 anos juntos? A gente tá um total de 23 anos juntos. 23 anos juntos. 23 anos juntos. A gente começou em 2001. E aí, cara, eu peguei e saí e fui morar com ela na casa da mãe dela, né? Mãe dela que eu falo assim, na família toda. Aham. E aí a gente passou por muita dificuldade. Porque eu tava com ela, a gente morando num quartinho. Eu tive que comprar uma porta da mais simples possível, que é o que o dinheiro dava pra colocar, pra separar o nosso quarto, pra gente ter a nossa privacidade, né? Com o restante da casa. E você em cor do ano? E eu trabalhando com isso. E a Natália tava trabalhando? Não, não trabalhava. Mas tava grávida. Tava grávida. E ela é mais nova que eu, né? Um ano mais nova que eu. Então ela engravidou com 16 e eu tinha 17. Né? E aí, quando nasceu, eu já tinha 18. E aí, aconteceu que a gente passou muita dificuldade por conta disso. A gente era novo, a gente não tinha ajuda. Quem ajudou foi a mãe dela, no caso, um cedendo, né? Um quarto pra gente morar junto. E eu ganhava 300 reais por mês, cara. Não dava. Não dava pra você se sustentar, sustentar uma mulher. É isso, há 20 anos atrás, era um salário mínimo e meio, vai. É, exato. Mais ou menos isso. Então não dava pra sustentar. Você se sustentar, sustentar uma pessoa, as suas responsabilidades, mulher grávida, você tem que comprar as coisas pro bebê, né? E toda aquela coisa que a gente sabe de vida. Isso aí. E aí, eu passando fome, passando muita dificuldade. Passando fome mesmo? De não comer, irmão? Cara, eu vou falar uma coisa aqui, sim, um pouco delicada. Que eu comento muito no particular, mas é realmente pra não causar, tá? Eu tive uma situação que o meu antigo patrão, ele descontou um cheque do meu salário. E era o valor do meu salário. Eu peguei o cheque de um cliente, o cheque voltou e ele descontou do meu salário. E ele sabia que eu tava com mulher grávida em casa. E aí, ele simplesmente falou pros funcionários. Falou, olha, quem trabalha comigo é desse jeito e ponto. Você não quer, tchau. E aí, eu trabalhei um mês sem salário. Com mulher grávida em casa, entendeu? E aí, pô, passei muita dificuldade, cara. Passei muita dificuldade. Bom, mas aí, enfim, quando que você... Mas você sabe que Deus abençoa, né? Sim. Tem uma frase, cara, eu li outro dia, que a uva, ela é esmagada. Depois que ela é esmagada, ela se torna o vinho. Sim. O trigo, ele é triturado. Depois que ele é triturado, que se torna farinha, que vira pães, bolos. O ser humano, quando ele é um pouco esmagado, ele é moldado. Sim. A gente aprende, né? Sim. Que, pô, só de você ter tido aí o apoio da família da sua esposa, que eu não a conheço, a família da sua esposa, cara, de tirar o chapéu e você não abandonar. Você podia ir, pô, 18 anos, meninão, bonitão. Não, você é pai solo, aquelas merdas, né? E eu podia ter ido para o mau caminho da vida, porque... Lógico. A gente morava duas ruas da favela, ali do Progresso, e, meu, eu... Você cresceu lá? Eu... Não, a família dela morava lá. A família dela? Isso. E aí, a gente via de tudo. A gente via tráfico de droga rolando, armas, a gente via de tudo. E aí, eu poderia ter escolhido ir para o caminho fácil. Vamos falar assim, ah, vou ganhar dinheiro fácil. Mas eu nunca quis aquilo. Mas eu vi tudo aquilo acontecendo, porque onde a gente morava era um bairro barra pesada. Entendi. Muito barra pesada. E aí, eu peguei e falei para ela, olha, eu tenho que sair da loja. Eu tomei essa decisão muito por conta... Quero ir para outro lugar. É, muito por conta dessa situação, realmente, de eu ter ficado um mês sem trabalho, sem salário. Ô, sacanagem. Exato. Com ela grávida. E aí, eu fui na esportiva, que era no Ribeirão Shopping. E eu cheguei no gerente e falei para ele, eu tinha 17 anos, falei para ele, cara, é o seguinte, eu trabalho no concorrente, tudo. Estou com a mulher grávida? Não, na hora, assim, eu nem falei para ele da mulher grávida. Mas eu falei para ele o seguinte, a loja, o formato da loja era um U. Ela fazia um formato de U. Tá. Um lado era só tênis, ela se encontrava no fundo, o outro lado era múltiplos esportes. Comprei muito na esportiva, né? É, na esportiva ficou muitos anos, famosíssima. E aí, eu peguei e falei para ele, cara, é o seguinte, aquele lado da loja lá, que é futebol, running, freestyle, eu nunca trabalhei com aquilo, mas eu posso aprender. Agora, desse lado aqui, que é tênis, cara, esse lado eu sou bom. Então, se você me contratar, eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu vou saber aqui atender, eu vou saber encordoar, isso daqui é o que eu sei fazer. Só fiz isso na vida toda. Então, se você me contratar aqui, eu vou fazer acontecer. Aí, ele, legal, beleza, me dá o teu telefone e eu te retorno. Passou, sei lá, uns três dias, ele me retornou e falou, cara, é o seguinte, a mão de obra nessa área é muito escassa, não tem muito, a gente realmente precisa. Só que você tem 17 anos. Menor. Menor de idade. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu posso te contratar, eu posso deixar que você trabalhe aqui um tempo, só que sem uniforme. Para não vincular. Para não vincular. Entendi. Não que o cara seja mal, ele queria te ajudar, mas ao mesmo tempo você era menor. Exato, exato. E faltava mão de obra capacitada. Isso. Não tinha, até hoje é muito escasso, é muito difícil, hoje mão de obra capacitada, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. E aí, ele falou, cara, vamos fazer assim? Vamos fazer assim, tá bom. E aí, eu fui. Cara, na hora que eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar, cara. E você ia ganhar mais? Não, ia ganhar muito mais. Muito mais? Muito mais. O salário de base, de base, era R$650,00 mais comissão. Pô, que legal. Você ia levar milão por mês. Mais balão por mês. Aí, o que eu fiz? Ele desliguei o telefone e comecei a chorar, cara. Puta, eu vou conseguir, vou sair desse bem e tudo. E aí, eu fui trabalhar, cara. Eu tenho certeza que naquela hora você estava pensando era na sua esposa e no teu futuro filho que ia vir. Exato, exato. Que louco, né, cara? Exato. E aí, cara, eu liguei para minha mãe, comecei a chorar no telefone, falando com ela também, explicando tudo. Mas morando ainda na casa da tua sogra. Morando ainda na casa da minha sogra. Morando ainda na casa da minha sogra. E aí, o que eu fiz? Eu fui para a esportiva com 17 anos. Só que eu fui com uma gana, uma vontade de crescer na vida. Cara, era necessidade pura. Era sobrevivência. Realmente era uma questão de sobrevivência. Eu falei, meu, eu tenho que fazer diferente. Vou fazer diferente. E aí, eu cheguei e logo no primeiro mês já foi um baque, assim, para a loja, para mim, para todo mundo. Porque eu cheguei já sendo, no primeiro mês, o melhor vendedor da loja. Bacana. Isso era um final de ano. Então, eu já cheguei rasgando, assim, vendendo tudo. E ao mesmo tempo que foi bom, foi ruim. Foi bom porque, puta, eu já ganhei dinheiro. E foi ruim por quê? E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro, já tirei a minha esposa da casa que a gente estava. Aluguei uma casa próximo à casa da minha mãe. Por quê? Conforme a barriga foi crescendo, minha mãe foi vendo. Minha mãe foi derretendo com o neto e ia chegar. Exato. Exato. Então, minha mãe depois nos ajudou muito. Minha mãe depois nos ajudou muito. E aí, respeitou muito a minha esposa. Tanto que teve uma situação que ela pediu desculpa para a minha esposa. Mas eu até entendo a sua mãe. Porque, veja só, nós criamos os filhos para serem vencedores. Sim. Você nunca... Eu nunca perguntei para a minha mãe. Ou, aliás, eu nunca perguntei para a minha filha o que ela acha de mim. Aí, um dia, eu estava com isso na cabeça. O que você acha que a minha filha acha de mim? Aí, eu encontrei um amigo meu, um pastor evangélico. Eu tenho um amigo de macumbeira, pastor. Amigo está tudo certo. Você me conhece, Marcelo. Amigo tudo certo. Sim. E aí, ele falou assim, Vão Mirão, jamais na vida você se perguntasse isso para a sua mãe... Sabe o que ia responder para você? Estou cagando se você me ama ou não, moleque. Eu quero que você seja gente. Sim. Se você não for, eu te quebro no pau. Não era assim na nossa época? Sim. Tem que ser gente. E aí, cara, então, para ela, assim, pô, eu queria que o meu filho estudasse, fazer não sei o que, aí virou, vai ser pai com... Você foi pai com 18? Pai com 18. Eu só vou te falar com o meu sobrinho, Dudu, lá de São Aquinabá, vai ser pai com 14. Vai, ó. 14 anos. Caralho, 14. E uma moça de 20. Putz. E se amam. Olha. Estão morando junto, felizes. Sim, sim. Lógico, ele vai perder uma grande fase da vida dele. Sim, sim. E aí, cara, e a cabeça da nossa família, meu, já aconteceu, aconteceu, vamos dar força pro menino. Sim, lógico, agora é vamos dar força. Vamos dar força, vamos ajudar, tá tudo certo. Voltar, não vai voltar, aconteceu, beleza. Lógico que eu dou uma zoada com ele, de vez em quando, o tio aqui é sorteiro, vai pras baladas, eu faço fotinho e mando pra ele. Entendeu? Entendi. E aí, Marcelo, mas aí na loja, por que foi ruim que você falou? Cara, foi bom e foi ruim porque é aquilo que eu falei, eu comecei a ganhar dinheiro. Sim. Meu primeiro salário, já tirei ela de lá, aluguei uma casinha. Uma casinha pequena, que era um quarto, sala, cozinha e banheiro, perto da casa da minha mãe, porque minha mãe já tava toda derretida, com a situação do neto, barriguinha crescendo, tudo, então aluguei próximo a casa da minha mãe, um quarteirão, porque minha mãe ia ajudar muito a minha esposa, minha mãe realmente ajudou muito a minha esposa, quando minha filha nasceu, tudo, ensinou muita coisa pra minha esposa, a minha esposa ficava muito com a minha mãe, né? E aí deu super certo. E foi ruim, por quê? Você imagina que você entra numa loja, que você tem mais, sei lá, 15 caras, a média era isso, né? E cara que tava na empresa há muito tempo, cara que tinha idade pra ser teu pai, tá? E você, moleque, 17 anos, vem com uma pegada diferente, vem com uma energia diferente, vem com um conceito diferente. Então, muitos ali me olharam de uma forma torta, né? Pô, peraí, como é que é assim, moleque chega e já senta na janelinha? Sei. E basicamente, o que eu fazia era muito simples, o que eu fazia era, a empresa tinha a meta, mas eu tinha a minha meta pessoal. Exatamente. E a minha meta pessoal era maior do que a meta da empresa, então pra mim não importava a meta da empresa, pra mim importava a minha meta. Digão, faz um corte dessa fala dele, porque é o seguinte, essa semana eu fui dar uma palestra numa empresa de técnicas de vendas, porque venda é só se comunicar, mas tem uma coisa muito importante que todo vendedor deve ter, você sabe o que que é? Dívida. Dívida. Vendedor que não tem dívida não vende. Essa história da meta pessoal, Marcelo, é espetacular. Por exemplo, um exemplo, eu trabalhei numa empresa onde a minha meta de venda de publicidade mensal era um milhão de reais. eu ganhava 2,5%, então foi um bom salário. Sim. Não, mas a minha meta pessoal era 2 milhões. Batia 1,6 milhões, 1,8 milhões, 1,1 milhões. Eu estava, a empresa feliz comigo e eu triste comigo mesmo. Sim. Mas feliz também porque estava tudo certo. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí você tinha a sua meta pessoal, ciumeira da galera. Cara, eu tinha a minha meta pessoal porque eu fiz uma conta básica. O quanto que eu preciso ganhar por mês para pagar o aluguel, para a gente sustentar, para todo, uma parte familiar. Então, a minha meta era maior do que a meta da empresa. E aí, eu trabalhei 6 anos na esportiva, bati vários recordes na época da empresa, da rede inteira. Ganhou prêmios. Ganhou prêmios. Eu lembro que teve um ano que eu bati todas as metas semanais do ano inteiro. Olha que legal. E aí lá tinha um papel que eles colocavam que era bolinha vermelha, que você ficou bem abaixo da meta, bolinha preta que você ficou próximo à meta e estrela que você ficou acima da meta. E aí o meu papel era o único que era estrela inteiro. E aí, pô, aconteceu esse ciúmes tudo. E nisso, o gerente abraçou um pouco essa ideia e começou também a pegar no meu pé. Lógico, o Benz perdeu o cargo dele. Não, não era nem questão de cargo, cara. Porque o pessoal fritava ele. E é um cara que eu respeito muito. É um cara que eu aprendi muito. Tanto que, converso com ele até hoje, chamo ele de professor porque ele me ensinou muito. E eu sempre tive a filosofia de vida que você tem que aprender com as pessoas o que você fazer e o que você não fazer. Então ele te sacrificou para manter a boiada. Mais ou menos. Você foi o boi de piranha. É, mais ou menos. E com ele eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Não só com ele, com todo mundo. Isso é bom. Eu faço isso até hoje. Na minha vida eu faço isso. E eu tive uma situação muito delicada com ele no início que eu precisava terminar os estudos. Faltava um ano para eu terminar os estudos. Segundo grau completo. Faltava um ano. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, eu renovei a minha matrícula. Eu quero terminar. Falta um ano. Então eu queria ver de você me deixar num horário fixo. Porque lá a gente trabalhava uma semana de manhã e uma semana à noite. Shopping, né? Shopping. Dois horários. Isso. E aí ele virou e falou assim para mim, não. Aqui você trabalha, você estuda. Na verdade, você já me contou essa história. E toda vez que você me conta, me dá um aperto no peito, cara. Sim. Eu pago para os meus funcionários estudarem, cara. Eu brigo com eles. Vai estudar. E eu não pude. Eu não pude. Que louco, velho. Eu basicamente fui proibido de estudar. Porque eu cheguei entre a cruz e a espada. Você teve que escolher. Ou eu boto comida para a minha filha. Exato. Ou eu vou estudar. Minha grávida em casa. Ou eu vou estudar. E aí ele não me deu a opção. E aí ele já estava doido para mandar embora por conta de toda aquela situação. Mas ele não tinha como mandar embora. Como é que ele ia ligar para os donos da loja e falar assim, eu vou mandar o nosso melhor vendedor embora porque ele é muito bom. Como é que vai justificar? Como é que vai justificar? Não tinha como ele justificar. E aí eu peguei e falei, cara, ou eu trabalho e eu estudo, ou você trabalha e você estuda. Se você escolhe estudar, beleza. Tanto que ele pegou o celular, não. Pegou o telefone e já começou a ligar para o RH. Já para falar que eu estava fora. Era tudo que ele queria na hora. E aí eu falei, não, cara. Se for assim, eu escolho trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho minha esposa. Eu tenho responsabilidade. Ela está grávida. E aí, cara, os três primeiros anos dentro da empresa foi muito bom. Foi muito difícil para mim porque a gente batia muito de frente. Entendi. Mas você tinha que engolir aquele sapão. Eu tinha que engolir aquele sapo. E aí ele criou muitas situações ali desafiadoras. Para mim foi desafiadoras. Só que eu vejo que tudo isso que aconteceu comigo foi bom. Mas ele não sabia que ele estava se desafiando. Ele não sabia que ele estava criando um leão que ia dominar o mundo. Exato. Então, assim, para mim foi ótimo. E eu gosto muito dele. Um cara que, assim, um cara brilhante. Mas ele deve se arrepender da... Se arrepende. Me pediu perdão. Então é isso daí. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. É um cara do bem. É um cara super do bem. Não é um cara do mal. É um cara, assim, nota mil, cara. Se eu pudesse ter ele na minha equipe hoje, eu teria. Eu teria. E aí ele foi criando situações ali para me complicar. Por quê? Porque, cara, eu vendia muito. Eu vendia muito. E o pessoal ficava incomodado. E a galera fritava ele. Ele vinha e me fritava. E aí eu lembro que teve um dia que ele... Eu cheguei. Ele falou assim para mim. Cara, você está vendo o risco aqui do chão? Os pisos, né? No chão, tudo. Depois eles botaram um borrachão. Ficou horrível. Mas quando tinha piso. Ele falou. Você está vendo o risco aqui desse piso aqui? Eu falei. Então, cara, se você pisar desse risco aqui hoje para esse lado da loja aqui, eu te mando embora. Ô, louco. Você vai ter que vender desse risco para cá. Você não pode ir do outro lado da loja para vender. Você vai ter que vender desse risco para cá hoje. Se você pisar do outro lado da loja, desse risco para lá, eu te mando embora. Você sabe que essa história que você está me contando... Eu tenho certeza que a segunda fase da vida dele foi para corrigir a primeira. Sim, com certeza. Porque, cara, que roubo, né? É um cara que hoje é totalmente diferente. Ele se moldou com os erros. Se moldou, se moldou com os erros. É um cara do bem, cara. É um cara do bem. Gosto muito demais dele. É um cara que... É o que eu te falo. Hoje, se eu pudesse ter ele na minha equipe, eu teria com certeza. Mas aí você saiu de lá... Então, aí o que acontece? Naquele dia eu vendi da risca para cá. E bateu a meta. E bati a meta. E aí os três primeiros anos foi difícil para mim lá na esportiva. Mas os três últimos anos foram bons. Você ficou seis anos? Fiquei seis anos. Por quê? Porque eu era o único vendedor da loja que tinha um negócio próprio. Você já... Continuava em cordona? Eu continuava trabalhando na esportiva. Então eu tinha dois empregos. O que eu fiz? Eu sempre gostei, desde criança, de videogame. Aí eu fui abrir uma loja de videogame com um amigo meu de infância em Bonfim Paulista. Tá. Abri uma loja de videogame lá. E aí eu trabalhava um período na loja e um período na esportiva. E aí os caras começaram a me olhar assim... Diferente. Pô, o Marcelo trabalha aqui, mas tem um negócio... Empreendedor. Empreendedor. Esforçado. Exato. Então os três últimos anos foram muito bons. Porque aí veio o respeito. Aí a gente se deu super bem com o gerente. Meu, cara, nota 10. Mudou. Mudou. E esportiva pra mim foi uma escola. Então assim, eu não tô aqui reclamando. De tudo que aconteceu comigo, me ajudou. As dificuldades me ajudaram. Eu já peguei gerente, filho da puta, também. Gerente que só pensava no umbigo dele. Cara que... Sabe cavalo? Não tem aquelas tapadeiras do lado? Sim, sim. Que tinha tapadeira. Que não entendia do negócio e achava que entendia. Mas eu não vejo ele como esse caso, tá? Ele era um cara do bem mesmo. Realmente foram situações que aconteceu ali na hora. Tomou as atitudes. Mas assim, tranquilo. A gente não pode voltar e mudar o passado. Não, não, não. Não muda, não muda. Exato. Mas é que chateia. Imagina um menino de 18 anos. Chateia. Com tesão, precisando fazer acontecer. Sim. Você não estava querendo fazer acontecer para comprar um carro novo, uma moto nova. Não, não. Você queria só colocar comida em casa. Exato. Só isso. E o pessoal... E você comentou do carro e da moto. E o pessoal da esportiva me zoava muito. Porque os primeiros anos, não os últimos, tipo... Não vou lembrar exatamente, mas eu acho que os quatro primeiros anos, mais ou menos, eu ia trabalhar de bicicleta. Enquanto todo mundo trabalhar num de carro, de moto... Ser de bike. Tem pessoal com carro top, eu ia de bike. Eu ia de bicicleta. Eu pedalava da minha casa até a esportiva. E voltava todo dia de bike. Às vezes era 10 e meia, 11 horas da noite. Eu estava voltando de bike. E o pessoal me zoava muito com isso. Pô, o cara indo de bike, tudo, né? Chega aqui, não. O carro top, tá? Beleza, cara. Cada um tem seu objetivo. Quando que você resolveu sair da esportiva? Aí eu resolvi sair da esportiva depois de seis anos. Eu lembro que um dia eu estava sentado lá, olhando para a máquina de encordoar. E me veio uma ideia na cabeça. Eu falei assim, meu, eu vou abrir minha loja de tênis. Aí comentei com um amigo meu, que hoje trabalha comigo, hoje é meu funcionário. Que foi a primeira raquete cia. Que foi a primeira raquete companhia. E aí... E ele falou, cara, vai. Vai. E ele foi o único cara da esportiva que me apoiou. Que é o Matheus Menininho. A gente chama de Menininho, que é o apelido dele. O resto da galera toda me chamou de louco. O pessoal me condenou. Ah, você é louco. Você vai abrir, você vai quebrar. Não faz isso. Esportiva muito grande. Tem cinco lojas em Ribeirão. Fora esportiva. Resumindo. Aquela história toda. Mas você ia, entre essas, concorrer com eles? Eu ia concorrer com eles. Tá. Eu ia concorrer com eles. E aí eu peguei... Saí da loja. Não falei para o gerente o que eu ia fazer. E quando eu falei que eu ia sair da loja, o gerente já tinha uma amizade muito grande com ele. E como eu te falei, os três últimos anos foram ótimos, trabalhando com ele. Foram maravilhosos. E aí ele fez um combinado comigo. Ele falou, cara, fica mais três meses. Ensino o que você sabe para a galera. Aí eu te libero. E aí eu te libero. Te pago tudo certinho, bonitinho. E você toca a tua vida. E eu não tinha falado para ele que eu ia abrir uma loja. Vamos fazer o seguinte. Você bebe cerveja. Não bebo. Não bebo. Você vai levar para alguém, então? Levo. Meu pai. Seu pai. Então, papai vai levar de patrocínio, de presente, o nosso patrocinador, o e-shop. Ótimo. Doze Heineken's para beber na sua casa. Ótimo. Ele vai amar. A gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente vai saber do Marcelo como é que foi a abertura das lojas e como é que ele entrou para esse mundo das celebridades. O cara já encordoou para os melhores e maiores do mundo. E ele faz aí os grandes slams e está morando nos Estados Unidos. Tem um projeto muito bacana lá de tênis. Não vou falar que ficou rico. Não. Estou longe disso. Realizado. Realizado. Estou na fase de processo. Ele ficou realizado e está realizado com o tênis. Então, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho. Ver as novidades da BID na sequência. Pode rodar. Oferecimento. Eurobike e e-shop. Apoio. Bafil. M. Marra. BID. M. Marra. 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 E aí, ó, já estamos aqui na eShop, meu convidado de hoje, Marcelão, levando o seu brinde da eShop. Nos Estados Unidos não tem eShop, né? Não tem. Tem que montar, hein? Logo, logo. Quem sabe. Muito bem, pessoal. Já passamos aqui na eShop. Eu e o meu convidado, Marcelo Ferreira. Mandar um beijo para a galera da M Marra, que apoia o nosso trabalho e a galera da Pafio, né, cara? A Pafio é uma baita de uma construtora que apoiam. E o nosso patrocínio é da eShop, que ainda não tem nos Estados Unidos. Não tem. Quem sabe em breve, né? Quem sabe. Quem sabe em breve. E também o pessoal da BID Aerobike. Tem muito carro elétrico nos Estados Unidos? Muito. Muito carro elétrico. BID tá chegando forte lá, você sabe, né? Tá chegando. Vai chegar. Chegando forte lá. Marcelo, aí vamos contar o seguinte. Vamos dar uma cortada aqui na história. Você pegou, montou a sua loja. Isso. Aí na hora que você viu, você já tinha sete lojas montadas. Porque além da loja... Cinco lojas. Cinco lojas. Porque além das lojas dentro da loja física sua, você começou a montar loja dentro de... Das academias. Das academias de... De tênis. De tênis. Isso. Beleza. Mas como é que você começou a ser convidado pra ir pros grandes eventos pra encordoar? Então, o que acontece é que quando eu montei a loja, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia ser mais um. Então eu busquei capacitação. Busquei fazer cursos. Eu falei, meu, eu preciso aprender mais sobre a área. Eu acredito que essa área dá pra se profissionalizar mais. E aí eu fiquei sabendo através de um amigo que ia ter um curso pela primeira vez no Brasil pra você se profissionalizar na área. E aí eu paguei o curso. É o curso que eu dou hoje. É o curso que eu ministro hoje. Tá? O mesmo conteúdo. E aí eu paguei o curso, recebi apostilo e comecei a estudar pra caramba. Estudei muito, lendo muito. Estudei estudando, fazendo, fazendo. E aí eu fui tão bem no curso. Veio um espanhol. Que veio pra ministrar o curso. E aí eu fui tão bem no curso que no final do curso ele falou, cara, você foi muito bem. E vamos fazer o seguinte. Eu já vou deixar você na sala de acordamento do ano que vem do Rio Open e do Brasil Open. Você já tá garantido. Você já foi convidado. Já foi convidado ali só de fazer o curso. Pelo fato de eu ter ido super bem no curso. E aí fiz a prova, passei. E fiz Brasil Open, fiz Rio Open. Foi os meus primeiros torneios profissionais ATP. Porque eu já tinha feito vários, né? Tornneios pequenos. Futures, Challengers. Só que eu não queria parar ali. Então o que eu fiz? Eu fui pra fora. E aí eu fiz curso na Espanha. Fiz curso na Alemanha. Sempre estudando bastante. Sempre fazendo provas. Sempre passando nas provas. Uns testes bem difíceis. E aí eu cheguei dentro da minha área de atuação. Uma certificação que só tem eu no Brasil. E 76 pessoas em todo o mundo. Caramba. Mas quanto tempo você demorou pra chegar nessa certificação? Isso é muito, muito tempo. Você imagina que eu trabalho com tênis há 27 anos. E o primeiro curso eu acredito que eu fiz aí já há mais de 10 anos. Então mais ou menos é um pouco mais de 10 anos que eu demorei pra chegar. Do início, do primeiro curso, até onde eu tô hoje. Mas quantos cursos você fez até? Ah, quantos cursos? Não, fiz vários. Fiz vários. Fiz vários cursos. Vários cursos no Brasil. Como eu falei, curso na Espanha. Curso na Alemanha. Curso no Brasil de novo. Tudo bancando. Tudo bancando. Do meu bolso. Caro. Muito caro. Muito caro. Você imagina quanto que você gasta, por exemplo, pra ir pra Alemanha ficar uma semana. É hotel, é avião, é comida. E a tua esposa acreditava no teu sonho junto com você? Minha esposa sempre acreditou no meu sonho. Sempre viu potencial. Porque eu sempre tive foco. Eu nunca falei assim, ah, eu vou fazer outra coisa. Eu vou, sei lá, trabalhar com outra coisa. Vou vender carro. Não, não vou vender carro. Eu vou ser mecânico. Ah, não vou ser mecânico. Sabe? Não vou fazer outra coisa. Eu vou fazer isso porque é isso que eu gosto de fazer. Então, eu tornei da minha profissão uma paixão. Costumo dizer que eu não trabalho, porque pra mim é algo natural. Então, pra mim, essas partes técnicas, essas partes de cordoamento, tudo que eu faço, pra mim, é algo natural. Quando um cliente chega pra mim e começa a pedir orientação, a orientação que eu passo pra ele é algo que eu tô raciocinando muito. Não, é algo natural. É uma conversa natural. Porque é a minha vida. Então, você começa a receber propostas. Você começa a aparecer oportunidades quando você se profissionaliza muito. Qual foi o grande primeiro evento de tênis que você foi convidado pra ir? Realmente foi quando eu fiz o primeiro curso. Já no primeiro curso? Já no primeiro curso. Eu recebi a pessoa que me deu o curso. Ela falou, olha, o próximo torneio, no ano que vem, Brasil Open, Rio Open, você tá dentro. E fiz vários torneios pelo mundo. Fiz Austrália, fiz Madrid. E aí, em 2019, já tendo vários, feito vários torneios pelo mundo. Fiz também Argentina. Eu recebi uma ligação, antes da pandemia, em 2019, da Tecnifib. Recebi ligação de uma pessoa da Tecnifib, que é a companhia que eu trabalho hoje, que eu presto serviço. Tenho um contrato de exclusividade com eles. E aí, essa pessoa falou pra mim, olha, a gente gostaria que você trabalhasse pra companhia, uma companhia francesa, uma das maiores marcas no tênis, só que a gente quer exclusividade. Então, o que significa? Se você trabalhar pra nós, na sala de encordamento nossa, você não pode trabalhar pra outras marcas. Sim, mas essa empresa, só pra eu entender, tem lá o aberto de Mônaco, de tênis. Nem sei se existe o aberto de Mônaco. Mas aí, essa empresa, ela vai ter lá o stand dela pra encorduar e vender os produtos dela, é isso? É, na verdade, assim. A sala de encordamento, ela atende todos os atletas. Ah, todos que estão no torneio. Todos que estão no torneio, independentemente. Só que ela é o principal sponsor do torneio. Então, assim, ela tá lá pra atender os atletas, é ela. Mas ela atende todos, independentemente da marca. É um contrato que ela tem com o torneio. Mas não tem história lá que o Nadal tem um encordoador dele? Na verdade, quem tem um encordoador que viaja com atleta é o Djokovic. Djokovic? Isso. Mesmo assim, já pude encordar pro Djokovic. Já encordou? Sim, não é todos os torneios. Você conheceu ele pessoalmente? Pessoalmente. Gente boa? Gente boa. Gente boa. Então, a Tecnifiber, ela me pediu exclusividade. Tanto que eu tive um convite pra assumir a sala de encordamento do ATP 500 de Acapulco, ano passado, e eu recusei. De outra marca. E aí, eu passei toda a informação pra Tecnifiber, mostrando pra eles. Olha, vocês veem que eu tive esse convite aqui, não aceitei. Só pra vocês saberem. Então, assim, é bem recípro o trabalho. A marca valoriza muito o profissional, no caso. E eu valorizo muito a marca. Então, a gente tá sempre... Tem uma troca boa, hein? Tem uma troca boa. Tá, mas a gente vê o Nadal, as irmãs Williams, que eu sou fã daquelas duas incondicionalmente. Não sei se a história do filme lá do Will Smith e Keith Richards... É, se realmente é verdade ou não, tal. Mas, cara, ele acreditou nas filhas, ele treinou, as meninas são... E elas, sim, são de uma beleza, uma simpatia, assim. Eu sou fã das duas. Sim. É... Não tem importância, você tem estabilizador. Ah, legal. Sim, isso aqui é moderno, moderno. Show. E outra, é pra tripidar, pra mostrar que é azul de verão preto, não são aquelas coisas. Só que você tá em Miami. O cara vem de Miami, que é todo tapete, aí pega os buracos das obras do Nogueira. Normal. Me fala o seguinte, eu sempre fiquei assim... Por que que o cara entra com uma mochila com oito raquetes, dez raquetes nas costas? Tá. Por quê? O que que acontece? O jogador, ele sabe do que eu vou falar aqui agora. Terminou de encordoar, depois de quatro, dez minutos que a raquete sai da máquina, ela começa a perder tensão. Em um dia, ela perde em torno de oito a dez por cento. Em um dia? Em um dia, exato. E o que que acontece? A gente encordoa todos os dias, o jogador, vamos supor, vai jogar meio-dia, duas da tarde, a gente encordoa aquela raquete pra ele no dia. A maioria, eu posso te falar que noventa por cento, quer que encordoa no dia. Outros, uma minoria gosta de fazer num dia antes, pra que perca realmente a tensão. Alguns gostam, acordam um pouco mais frouxo. Então, o que que acontece? Por que que ele vai com várias raquetes? Ele tá jogando com aquela raquete, ele iniciou a partida com aquela raquete. Quando ele começa a fazer o rali, que é a troca de bola, aquela corda já começa a perder tensão. Entendi. Eu fiz um teste agora, recentemente, com um atleta, no torneio que eu fui no Uruguai Open, no final do ano, onde eu medi a tensão dele na hora que ele entrou na quadra e eu medi a tensão dele, porque ele não troca de raquete, ele tem o hábito de não trocar, ele faz a partida inteira com uma raquete só. E aí eu medi a tensão da corda dele quando ele terminou a partida. Na partida, a raquete dele perdeu dez libras. De tensão. De tensão. E isso é muita coisa pra um atleta. É a diferença entre a bola entrar ou sair. A bola mais rápida, a bola com efeito. Isso, isso. Uma profundidade maior, profundidade menor, mais auxílio no topspin, menos auxílio no topspin. E o que que acontece? Esses jogadores top, esses caras lá em cima, eles são muito sensíveis com essa situação. Então, primeiro, realmente é a questão de sensibilidade. A segunda coisa é a questão da devolução do saque. Então, por exemplo, joguei aqui três games, quatro games, cinco games, sete games, que seja, a raquete. Só que eu sei que a minha corda tá perdendo atenção. Agora eu vou receber o saque. O cara vai sacá-la do outro lado e o cara saca muito. Então, eu preciso de uma corda nova pra segurar um pouco mais o saque desse cara na parte. E se a minha corda estiver um pouco mais frouxa, na hora que eu encostar, a bola vai sair. Então, eles começam a trocar a raquete dentro da partida várias vezes. E a força que ele dá na bola, ele já sabe, ó, essa raquete que tá mais tensionada, não precisa colocar tanta força ou mais força. Na verdade, alguns jogadores, não são muitos, alguns jogadores fazem sempre pares de raquete com tensões diferentes. Ah, entendi. Então, eu tenho esse par aqui que tá mais frouxa, que vai me dar mais profundidade. Eu tenho esse par aqui que tá um pouco mais tensionado, que vai me dar um pouco mais de controle. Então, na hora ali da partida, ele vê o que ele necessita, vai e troca. Eu estive com o Guga uma vez, e aí eu percebia que nos games do Guga, ele tinha uma raquete que tinha uma ponteira vermelha, outra raquete que tinha uma ponteira azul, a que tinha amarela, e o técnico dele, que me chamava ele, o... Larri. Larri. Isso. Amarela! Usa amarela agora! Lembra? Lembra do treinamento? Aham. E depois que eu fui entender, essa raquete amarela devia ter um tensionamento maior ou menor. Isso. Exato. Que tinha a ponta amarela. Porque eu... Eu acho que era a Diadora, que era a patrocinadora do... A Diadora era a roupa. E a roupa e a raquete era... E a raquete era a red. Então, ele não podia mudar as cores da raquete, tinha que ser original. Isso. Então, ele mudava o grip, né? Ele mudava o grip, a cor do grip. E eu falava, caramba, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Sim. E depois que, observando, eu fui ver, pô... E o Nadal, ele fez muito isso. Então, no game que ele tá vindo bem... Mas por que ele vai trocar a raquete? Você tá indo bem no game? Não. Porque perdeu a atenção. Perdeu a atenção. Olha que louco, cara. É tecnologia, né, velho? É tecnologia. Que bacana. E qual que é essa história que você desenvolveu uma técnica sua de encordar? Na verdade, não é que eu desenvolvi uma técnica minha, né? É como eu fiz os cursos, hoje eu tô à frente da instituição, que é a ERSA, que é a... ERSA. Isso, que é a European Racket Springs Association, né? A maior entidade do mundo. A maioria dos torneios hoje, ATPs do mundo, são encordadores ERSA que fazem os torneios. E eu, basicamente, o que eu faço é trazer isso, não só pro Brasil, mas pra toda a América. Ah, então as novidades de lá você traz pra cá. Isso. Então, onde eu ensino as pessoas, que eu dou o curso, né? A gente tá capacitando hoje os profissionais na área de encordamento. Por quê? Não só no Brasil, que eu vou falar, mas em vários países. Era muito aquela situação, assim, realmente do achismo, tá? O cara, ele aprendeu com alguém que ensinou ele. Então, ele tem a técnica dele. E não necessariamente aquela técnica vai ser a melhor técnica apurada. A melhor que o equipamento vai ter. Então, não necessariamente vai estar na tensão correta, vai estar na frequência correta, que é a frequência que eu falo, é a vibração. Sim. Que é a combinação de raquete e corda. Então, não que aquela técnica vai ser a melhor. Então, foi-se estudado, foi-se desenvolvido. Técnicas, não fui eu que inventei. Sim. Tem muito estudo em cima disso, né? Onde eles chegaram num resultado que, olha, as melhores técnicas, não é só uma, são várias, tá? Pra cada tipo de situação, pra cada tipo de raquete, pra cada tipo de corda. As melhores técnicas são essas, então são essas que nós vamos usar no circuito ATP. Então, basicamente, o que eu faço, né? Resumindo, porque é muito mais do que isso. Sim, muito mais técnicas. É trazer essas técnicas que a gente usa para os profissionais, tá? A gente traz pros amadores. A gente traz hoje pras lojas, pros encorradores de clube, pros encorradores de casa. Entendi, entendi. Porque quando o cara começa a levar a sério o esporte, o hobby dele começa a virar sério, ele quer o melhor equipamento e a melhor técnica. Exato. Agora, você veio pro Brasil, você tá aqui há... Quantos dias você tá aqui? Eu vim pro Brasil agora no dia 14. E você vai embora? Vou embora agora no domingo. No domingo? No domingo, dia 3. Você veio pra dar um curso, é isso? Pra dar três cursos de encorradamento. Hoje, aqui, eu tenho uma lista de espera de quase 500 pessoas querendo fazer o curso comigo. Que legal. É, foi bem legal, bem grande. Tanto que eu soltei o curso com muita antecedência. E em 30 dias eu fechei tudo. Quantas pessoas podem fazer o curso? O curso eu limito numa média de, vamos falar assim, 11, 12 pessoas por turma. Entendi. Porque senão eu não consigo dar atenção pra todo mundo. Entendi. Então... Eu vi que você postou uma foto, são várias máquinas. São várias máquinas, todas as máquinas são minhas, eu pego as máquinas da loja, dos meus clientes que eu vou dar o curso. Então, a gente centraliza os encorradamentos na loja principal e eu recolho as máquinas, que eu tenho um total de 13 máquinas aqui no Brasil e duas nos Estados Unidos. E aí dou o curso com as minhas máquinas. Tá, mas vamos fazer o seguinte, as lojas, raquete e companhia, continuam. Continuam, normal. Tenta e poupa. Sim. A moçada tá lá, você que é de Beirão Preto e toda a região, que usa. Eu falo região, cara, porque meus amigos de São Joaquim da Barra encordaram com ele. Sim. Louco isso, né? Mas da macro região. É. E aí continua funcionando. O maior fato do Marcelo... É que hoje em dia, com a internet, né, você tá presente fisicamente... Sim. Não tá fisicamente, mas virtualmente você tá todo dia ali, batendo papo, conversando. Sim, sim. Tanto que eu presto muita consultoria pra jogadores, pra atletas, via internet, via WhatsApp. E você patrocina também os atletas aí, né? Sim, patrocino alguns atletas também. Você ajuda uma galera aí, né? Ajuda, ajuda. Agora, como e por que que o menino que passou fome, hoje foi morar em Miami e é um maior sucesso em Miami? Não Miami, né? Perto de Miami. É, eu vou falar a grande Miami, né? A da Flórida, vai. Porque, pra quem não sabe, cara, é o estado de Miami, é o estado de Miami, né? O estado da Flórida. O estado da Flórida. Só o estado da Flórida tem mais quadros de tênis que o Brasil inteiro. Exato. Que louco, né, velho? É loucura. Só o estado da Flórida. Imagina, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, ele tem mais quadros de tênis que no Brasil inteiro. Exato. Você viu ali uma oportunidade? Você foi convidado? Como é que foi isso? É, foi algo bem interessante. Eu fui pra lá, acho que em 2015, não lembro o ano exato, 14, 15, 16, não lembro. Eu fui pela primeira vez pros Estados Unidos como turista. Porque eu queria ver o Miami Open, era um sonho meu assistir o Miami Open. Tinha um amigo meu que tava encordoando lá. E aí eu fui pra lá, fui ver o torneio, tudo normal. E fui nas lojas. Fui em quatro lojas lá na cidade de Miami. E na primeira loja que eu cheguei, eu vi o cara encordando errado. Eu falei, porra, como assim o cara encordando errado? E aí fui na outra loja, o cara encordando errado. Fui na terceira loja, o cara encordando errado. Na quarta loja, o cara encordando errado. Falei, meu, não pode. E aí eu questionei o cara. Na quarta loja eu questionei o cara. Não falei quem eu era, tudo. Sim. De início. Não deu a carteirada. Não deu a carteirada? Mas eu cheguei e perguntei pro cara, vem cá, por que você tá encordando desse jeito? Aí ele olhou pra mim, fez uma careta e falou, não, aqui a ideia é só colocar a corda na raquete e ponto. Só isso. A ideia é só botar a corda na raquete e ponto. Não importa a técnica, não importa o que é raquete, não importa o que é corda, não importa se o cara gosta ou não. Não importa, é só botar a corda e tchau, entrega pro cara. E aí eu falei pra ele, falei, olha, isso pra mim não é desculpa. Nas minhas lojas a gente encordou a de 30 a 40 raquetes por dia no padrão ATP. Aí ele falou assim, pô, tu é encordador? Eu falei, sim, sou encordador pro Arthur Stringer, que era a graduação que eu tinha na época. E isso em inglês? Isso. Na verdade... Falando em inglês. Na verdade, nesse primeiro momento foi em espanhol, porque você começa a ver na loja o pessoal tudo falando ali espanhol. Então esse primeiro momento foi em espanhol. Em Miami é difícil você falar inglês, né? É, é difícil. Você tem que ter muito foco. E aí... Eu só fiz esse parênteses que era um menino que foi proibido de estudar, hoje fala inglês e espanhol e mora na Flórida. Sim, sim. Só um parênteses. Sim, sim. E aí ele pegou e falou assim, você é encordador profissional? Eu falei, sim, sou um pro Arthur Stringer. Aí tinha uma TV do lado, ele apontou na TV. Você encordou? Eu disse, eu estou aí, eu falei, encordou. Aí ele pegou no meu braço e falou, não, vem aqui. Me ensina a dar uma hora que vocês fazem que eu não sei. Ah, foi humilde o cara. Foi humilde, foi humilde, pô, foi humilde. E aí eu ensinei o cara, na hora que eu fui ver, eu fiquei mais de duas horas e meia dentro da loja. Então a mulher estava junto? Estava junto, minha mulher não entendendo nada do que estava acontecendo. Então quando ela foi no shopping agora e fica três, vai fazendo compra e você não reclama. É, lógico. E aí, na hora que eu vi, eu estava passando informação para todo mundo da loja. Todos os vendedores, gerente, caixa, todo mundo. Explicando sobre raquete, sobre corda, sobre customização, sobre tudo. E aí no final, eu estava levando algumas coisas, comprando alguns souvenirs. O gerente me chama no canto e fala assim, cara, vem cá, você pensa em vir morar aqui nos Estados Unidos? Eu falei, não, realmente eu não pensava. Ele falou, não, porque é o seguinte, aqui nos Estados Unidos é muito difícil você ter um ProtorStringer. Porque aqui nos Estados Unidos, as certificações que são oferecidas não têm a certificação ProtorStringer. São somente as básicas. Então o ProtorStringer aqui é extremamente valorizado. Eu falei, sério? Ele é sério. Ele falou, ProtorStringer hoje, o cara que fez americano, o cara tem que ir para a Europa. Que é o que eu tinha feito. Sim. Eu tinha ido para a Europa, eu tinha ido para a Espanha, eu tinha ido para a Alemanha, né? Então, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu, como que pode? Aquilo ficou matutando na minha cabeça. E aí quando eu voltei, eu mandei uma mensagem para o presidente da ERSA, falando para ele, ô, presidente, é real isso daqui? É desse jeito? Ele falou, é desse jeito. E ele é americano? Ele é americano, ele vive em dois países, porque ele tem negócio nos dois países, que é Croácia e Alemanha. Então ele fica pulando de um país para o outro ali, um pouco um, um pouco no outro. E aí ele falou, cara, Estados Unidos é assim. Realmente falta, e falta mão de obra, falta capacitação. E aí foi acontecendo várias coisas, né? Durante os anos, eu somente de um membro da instituição, eu parti para assumir a instituição. Não somente eu, mas outras duas pessoas no Brasil também. E aí como o trabalho foi muito bem feito no Brasil, eu assumi a América do Sul inteira para dar os cursos. Cara, mas é muita responsabilidade, cara. É muita responsabilidade, é muita responsabilidade. E como é que toca a vida, velho? É bem corrido, é bem corrido. Minha agenda é muito corrida. Minha agenda é muito apertada. E aí, Vão Virão, ele fez o convite. Ele um dia mandou mensagem para mim, falou assim, cara, você não quer assumir os Estados Unidos? Eu falei, tá, mas como assim? Ele falou, cara, os Estados Unidos... Assumir para dar os cursos. Assumir para dar os cursos. A gente precisa que alguém assume os Estados Unidos para dar os cursos nos Estados Unidos. E aí, se você quiser, eu te faço uma carta convite através da instituição. Eu sou americano, a gente faz uma carta convite, tudo assinado, bonitinho. E você entra com o processo migratório. Faz todo o trâmite legal. Bom, você vai ter uma chancela já do cara. E vendo o que dá. Pô, eu estou tendo ali todo o suporte, todo o apoio da instituição. Aí eu falei, beleza, eu assumo, eu atoco. Só que eu preciso de um tempo. Um tempo para quê? Para eu me adaptar. Adaptar com a cultura, adaptar com a língua, adaptar com a comida. Com tudo, porque é uma vida que a gente está falando. E não é só a minha vida, é a vida da minha esposa. É a vida dos meus filhos. Aí foi bem legal da parte dele, que ele falou assim, cara, com o seu tempo. Só vai. Por quê? Porque o trabalho que foi feito aqui foi muito bom. Hoje, a Airsoft South America, ela é exemplo para o resto da instituição inteira no mundo todo. O que nós fizemos em um curto espaço de tempo aqui, nenhuma outra fez na proporção. Então, a gente ficou como exemplo. E aí ele viu aquilo e falou, meu, eu preciso que esse cara faça isso nos Estados Unidos. Mas isso lá em 2016? Isso, mais ou menos, lá para 2016, mais ou menos. Não vou lembrar a data, certo? Tá, mas você foi o ano passado para lá, 2023. Isso. Aí eu entrei com o processo migratório. Foi rápido? O processo legal, não. Demorou muito por conta da pandemia. Ah, tá. Era para ser três anos, demorou cinco anos. Entendi. No geral, desde o momento que eu entrei com o processo legal. Por quê? Como que funciona? Você tem a carta convite, você tem o convite, você tem tudo. Só que o governo americano vira e fala para você. Tá, beleza, a gente está recebendo aqui. Só que, qual que é o teu business? O que você vai fazer aqui? Você vai ver do quê? Então, você precisa montar um business plan. Então, como que eu montei o business? Eu comecei a estudar profundamente o mercado americano. E na hora que eu comecei a estudar profundamente o mercado americano, de longe, a distância, no Brasil, eu me assustei. Falei, meu, os caras não têm um de obra qualificado. O tênis é muito grande. Para você ter uma ideia, quando eu fiz o meu business, os Estados Unidos, ele tinha, não sei os dados atuais, atualizados, mas ele tinha 20 milhões e meio de tênistas. Enquanto o Brasil, 2 milhões e meio. Só que a quantidade de mão de obra americana era a mesma do brasileiro. Então, quer dizer, eles faltavam muita mão de obra. Você tinha um gargalo lá. Muito grande. E aí, eu fui várias vezes para os Estados Unidos, fui para trabalho também. E sempre que eu ia, eu aproveitava a situação e me passava como cliente. Para eu saber a melhor fórmula aqui, eu tenho que me passar como cliente. E em 2022, quando eu fui buscar meu green card, eu fiquei um mês. Você entra, você tem que esperar um mês para o green card ficar pronto, o social security ficar pronto. E eu falei, vou me passar como cliente. Foi a última vez que eu fiz isso. Fez o cliente oculto. Então, eu visitei sete lojas. Eu andei mais de 200 quilômetros de carro para visitar as lojas. E eu estava com um amigo meu, tudo. A gente combinou de se encontrar lá, tudo. Ele foi comigo. E aí, eu me passando como cliente, chegava. Cara, eu quero encordar minha raquete. Só que eu preciso dela para agora. Ah, não faço. Agora eu não faço. Então, assim, lá dificilmente alguém vai fazer tua raquete na hora. E é caro, né? E é caro. Lá o serviço é mais caro que o produto. E além disso, a única loja que se dispôs a fazer, o cara ainda fez uma careta. Tipo, o cara não gostou. Mas se dispôs a fazer. E descobrou caro. Além de cobrar caro, fez errado. Aham. Acordou errado. E mentiu. Porque ele virou e falou assim para mim. Que eu pedi a técnica correta. A técnica que eu queria. Ele falou que a técnica era ruim. Eu falei que não, que era boa. Expliquei o porquê. Mas nunca me identifiquei. E aí, o cara me chamou no fundo da loja. Me mostrou uns autógrafos. Falou, eu sou o encordador do Miami Open. E eu tinha acabado de fazer o Miami Open. Ah. E o cara não trabalhou comigo. Caramba. O cara mentiu para mim. Mas tudo bem. Me passei como cliente ali. Não falei para ele nada. Não era a hora. Não era a hora. A vontade que dava era pegar o celular e mostrar a foto da equipe. E falar, cara, você não está na equipe aqui. Quem estava era eu. Mas esse não era o meu objetivo. Não fiz isso. E aí, eu falei. Tá, beleza. Mas você vai encordar? Vai. Você vai fazer a técnica que eu quero? Eu vou. Isso eu com um amigo junto. Eu presenciei o cara encordando a minha raquete errada. Então, assim. A mão de obra deles é muito ruim. O serviço é muito ruim. E aí, eu fui com essa proposta. Eu fui... Então, você foi para lá com uma ideia de montar e melhorar a técnica de encordamento. A melhorar, isso. Trazer essa técnica que já é usado nos torneios, trazer para os Estados Unidos. Porque poucos, lógico, tem encordadores bons nos Estados Unidos. Tem caras excelentes. Tem caras... Não tem nem o que falar. Mas pela proporção do mercado, tem muito pouco. Tá. Então, eu vi uma oportunidade ali que ninguém viu. Tá. E você foi. Você está lá um ano. Eu fui. Estou lá um ano. Você está morando na Flórida. Isso. Você alugou uma casa? Aluguei uma casa. Comprei uma van. Tá. Comprei uma van grande. que normalmente eles usam para motorhome. Levei uma máquina, na verdade, do Brasil para lá. E comprei uma lá. E foi de boa entrar com a máquina lá? Foi porque eu fui com oito malas. Então, eu desmontei a máquina inteira e distribuí oito malas. Tá bom. E aí, comprei material lá. Entrei em contato com alguns fornecedores. Comprei material. Me associei a um clube da cidade. E comecei a falar para a galera. Olha, sou encordador profissional. Tudo. Olha aqui. Acordou para o Nadal. Acordou para o Caraz. Tá. Boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. E aí, o pessoal começou a trazer raquete para mim. Falou, olha. Minha raquete está aqui. Eu pegava as raquetes tudo encordado errado. Caramba. Tudo encordado errado. Tá. Raquete empenada. Raquete com ondulação na corda. Então, não sai com a tensão dinâmica correta. Eu tive até uma situação de início lá, bem interessante, com um cliente. Que o cara, ele tinha acabado de pegar a raquete do clube. Que ele encordava no clube, na loja do clube. E aí, ele falou, acabei de colocar 56 libras. Eu olhei a raquete dele, a raquete dele. Tudo encordado errado. E eu tenho um aparelho que mede a tensão. Aí, o cara encordou errado. O cara encordou errado. E aí, ele... Você foi consertar. Aí, o cliente virou e falou para mim. Pô, eu coloquei 56 libras. Eu fui medir e estava com muito abaixo de uns 56. E aí, eu falei para ele, vamos encordoar tudo. Mas comigo, como eu faço no padrão do TP. Vamos colocar uma tensão menor que você vai sentir. O cara sentiu uma diferença absurda. E aí, a melhor propaganda é essa. Porque o cara sente a diferença. Ele gosta... No clube que você se associou. No clube que eu me associei. E aí, ele começa a falar para outro. Então, fala para outro, fala para outro, fala para outro. Então, a galera começou a encordar comigo. E até então, a minha primeira, vamos falar assim, propaganda foi dentro do clube. Só que logo, o pessoal já começou a me chamar fora do clube. E aquilo foi estendendo, estendendo, estendendo. E aí, hoje eu já estou atendendo, assim, uma região bem grande. Até Miami eu estou indo. Então... Você todo dia? Todo dia. Você pega a van, já tem ali uns clientes. Pega a van, o cliente me manda mensagem. Cara, preciso que você encordou para mim. Aí eu vou lá na porta da casa dele. Pega a raquete. Ou no clube, onde ele está jogando. E encordou na hora. Mas não gerou uma ciumeira, não? Lá dos caras lá? Na verdade, não. Porque, basicamente, eu sou o único que está fazendo isso lá. Ninguém faz no dia, ninguém faz na hora. E ninguém vai na porta da casa do clube. Sim, a ideia é essa. A ideia é da curso também para o pessoal de lá. Mas, lógico, tudo tem o seu momento. Tudo tem a sua hora certa de se fazer. Sim. Como eu estou lá há pouco tempo, um ano, eu ainda estou me adaptando, ainda estou me achando no país. Tá. E financeiramente falando? Financeiramente falando, eu já estou ganhando uma grana lá, uma grana legal. Mais do que você ganharia aqui fazendo isso? Não, ainda não. E aqui você tem 30 anos de mercado? 15 anos. 15 anos, não. De loja, né? 15 anos de loja. Sim, 15 anos de loja. Você tem, sei lá, mais de 3 mil clientes no estado de São Paulo inteiro. Bastante, bastante cliente. Que continuam fazendo coisas com você aqui. Sim, continua. Minha equipe faz tudo o que eu faço. Tá, você está querendo um alicerce. Isso, exato. E a sua ideia que você me falou uma vez, de querer a franquia dessas vans? É, uma das minhas ideias é justamente fazer o sistema de franquia. Porque se você analisar o que eu tenho hoje em mãos, eu tenho a instituição onde eu posso dar o curso, quer dizer, eu posso profissionalizar o cara, e eu tenho todo o business, eu tenho toda a estrutura da van. Então, um cara quer trabalhar com isso. Eu ofereço para ele o curso, então eu profissionalizo ele, e eu já entrego um sistema de franquia para ele da van. Espetacular, Marcelo. O cara já sai com a faca e o queijo na mão trabalhando. Cara. Determina a área e vai trabalhar. Bom, a gente está encerrando o programa, e eu preciso te perguntar 3 coisas que eu estou perguntando agora para todo mundo. Manda. Primeira coisa, você é um cara feliz? Muito. Demais. É. Demais. O que é família para você, Marcelo? É a base de tudo. E o que conselho você daria hoje para quem quer montar qualquer tipo de negócio, uma padaria, um estacionamento, um lava rápido, ou ser incorporador, que conselho você dá hoje para a pessoa que está sonhando, pensando, querendo começar algo na vida? Tenha fé, tenha foco e nunca desista dos seus objetivos de vida. Boa. Eu colocaria que seja um pouco surdo. Não ouça, né? Não ouça. Não ouça. Se eu ouvisse as pessoas, eu não estaria onde eu estou hoje. Boa. Não estaria, você pode ter certeza que não. Porque o que eu sempre ouvi foi o oposto. Você nunca vai conseguir, não faça isso, você está errado. Eu sempre vi aquele cara cabeça dura. O cabeça dura que eu falo é ter foco. De foco eu fui, não importa o que os outros acham. Você estava afim do bolo, Davi, da trufa que eu te ofereci, ou você deixava de lado? Exato. E eu abdiquei muitas coisas da vida para estar onde eu estou hoje. Isso é bacana. Qual é o teu Instagram? É Marcelo Ferreira PTS. Marcelo Ferreira PTS. Você que está assistindo esse programa pelas TVs do Brasil, vai lá no YouTube, no Spotify, que o programa está completo. Entre em contato com o Marcelo. O Marcelo está lá na Flórida. Que lugar da Flórida? Pompa no Beach. Pompa no Beach. Perto de Miami. Perto de Miami. Vamos para Miami, eu e Marcelo, mês que vem. Bora. Vamos malhar glúteos ali naquelas praias onde os autofilistas ficam. Ok. Beleza? Beleza. Tem uma praia de nudismo lá. Boa. 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 Vamos embora. E aqui em Ribeirão Preto, é só entrar lá, Raquete Companhia, e tem coisa para beat tênis também, tem tênis, tem acessório, faz encordoamento, vai lá, fala com a galera que você vai ser bem atendido. Agradecer a todo mundo pela audiência, pela paciência. Estouramos o tempo hoje, hein? Quando o papo é bom, tem muita história, hein? Esse cara tem muita história pra contar. Resumimos aqui. É, ele tem que escrever um livro, pô. Eu um dia quero escrever. Vai escrever. Além de escrever o livro, eu ainda quero dar palestra sobre a minha história de vida. Vai, vai fazer tudo isso. Eu acho que eu vou ajudar muitas pessoas com isso. Muito, muito. Cara, o exemplo arrasta. Exemplo arrasta. E aí é o seguinte, ó, agradecer aqui ao pessoal da Aerobike BID pelo patrocínio. A gente está a bordo desse E1 hoje, um carro maravilhoso. Agradecer o pessoal da E-Shope, presente em 12 estados no Brasil. O Marcelão já passou lá, pegou o seu E-Shope do dia a dia, que vai pro papai, porque ele não bebe. Exato. E agradecer o pessoal da M-Marra. A M-Marra é uma baita empresa. Alô, carlinhos, não me enrola não. Vem gravar. E agradecer a Pafil. Eu moro no Pafil. Recomendo pra você. É qualidade. Pode rodar, semana que vem, tá de volta no seu YouTube, no seu Spotify ou no canal de TV mais próximo à sua casa. Obrigado, gente. Saúde e paz. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Pode rodar. Oferecimento. Eurobike e E-Shope. Apoio. Pafil. M-Marra. BID. E...